Bem família boa, mais um vídeo aqui para vocês, sejam bem-vindos aqui ao canal. Para quem não me conheça, eu sou o Aldair, vivo aqui em Gordes e gravo o meu dia a dia com a minha família. E no vídeo de hoje, família, eu tenho um assunto muito importante para falar. Então, eu estou aqui fora já no nosso quintal, eu vim meter o lixo no caixote da reciclagem porque hoje é o dia em que venham buscar o lixo, eles aqui vêm buscar o lixo em casa. Em uma em uma semana, eles tiram o caixote, hoje é a reciclagem, a próxima semana é o caixote preto, onde pode ir tudo. Mas só que tem uma coisa que me deixou muito triste ontem, quando eu cheguei do trabalho e eu estava para meter o lixo já lá fora à noite. Mas só que nós não gostamos de meter à noite, porque às vezes a pessoa tem que meter também o caixote pequeno, que é da comida e pode aparecer gato. Não sei se vocês sabem, mas muitos também de vocês sabem, mas aqui na Inglaterra às vezes aparecem muitas raposas, principalmente em sítios onde tem muito mato, muitas árvores. E depois quando a pessoa mete o caixote às vezes lá fora e tem comida, aparece animais. E então a coisa que me deixou mesmo muito, muito triste é que a Liliana, ela me disse, só que depois a gente veio aqui no quintal que era para confirmar, mas houve alguém, alguém que fez isso e isso não se faz. Eu já vos vou mostrar o que é que é. Eu espero que vocês não passem por isso, já nem é a primeira vez que isso nos acontece. E quem fez, isso é muito mal, isso não se faz. Mas só se tem que pensar no próximo, se meter no lugar do outro também, antes de começarem a fazer esse tipo de coisas. E isso é muito desagradável, porque apesar de que o nosso quintal não está como a gente quer, ainda não arranjamos, tem relva, nós queremos tirar isso tudo, que é para poder arranjar, fazer o chão como deve ser. Podermos meter um trampolim, um escorrega, temos uma mesa, as cadeiras tivemos que guardar lá dentro. Poder aproveitar quando está bom tempo, aproveitar mais o quintal. aqui, assim, tinha uma madeira que eu também já tirei. Agora estou à espera, quarta-feira, venham os senhores com a carrinha e vão meter isso aí fora, eles vão levar. Não é, pessoal? E então, esta situação me deixou mesmo muito triste, eu vos vou mostrar agora. Este verde é o nosso cachoto onde a gente mete a reciclagem, aqui onde a gente mete a comida, no preto onde a gente pode ir tudo. Mas isto, isto aqui, pessoal, este saco, é que me deixou mesmo muito, mas muito desagradado, muito triste. Não sei se foi o vizinho da esquerda, se foi o vizinho da direita, se foi o vizinho da frente, se foi outra pessoa, mas me deixou mesmo muito triste. Muito triste porque alguém passou e atirou este saco aqui para dentro do nosso quintal. E isso é muito mal, a gente não sabe ao certo onde é que saíram essas coisas, qual foi a intenção da pessoa que fez isso, que atirou, o que é que está na cabeça, o que é que essa pessoa pensou, porquê do nosso quintal, porquê de juntarem e atirarem para aqui. Então, eu não sei, mas fico mesmo muito triste com essa situação. A primeira vez que aconteceu foi, a primeira vez até não, a segunda vez, porque na primeira vez nós metemos o nosso caixote lá fora e alguém meteu algo que não se pode meter na reciclagem e não levaram o nosso caixote. Tivemos que esperar duas semanas e ligar para lá para explicar. E então, a segunda vez foi, atiraram uma caixa de tênis, uma caixa de tênis, mas com batatas, com cenoura, aqui para dentro do nosso quintal. Depois, a cena, ei, eu não posso, eu não gosto de falar sobre essas coisas, nem de maldade, porque eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus, eu tenho muita fé, e isso é uma das coisas que me mantém vivo todos os dias. É a fé que eu tenho, acreditar em Deus, ouvir a palavra, fazer oração todos os dias, ler a Bíblia, e de vez em quando vamos à igreja, os domingos, não sempre, mas tentamos ir uma vez ou outra, não é? Então, eu não gosto muito de falar sobre essas coisas de maldade. E a cena é, não é? Isso aqui agora, imagina, como é que eu vou tocar nisso? O que é que eu vou fazer? Porque não cabe mais no meu cachoto, porque eu tenho mais aqui um saco que é para meter, e então, isso não pode ir no saco da reciclagem. E se eu esperar os senhores e falar, olha, alguém atirou isto aqui, pode haver duas versões. Eles acreditarem em mim, ou eles dizerem que eu estou a mentir, isso é meu, o meu cachoto está cheio, e eu não sei o que fazer com isso. E então, pessoal, eu vou meter o meu cachoto lá fora, este saco, provavelmente, vou ter que abandonar aí fora também, infelizmente isso não se faz, mas vou ter que fazer, não é? E é isso. É muito triste mesmo esta situação, não desejo nada disso a ninguém, espero que, você que também nunca passou por isso, não faça aos outros, pensa sempre no mal, e o quão prejudicial, isso pode ser para a pessoa que vai sofrer, e antes de tentar fazer alguma coisa, seja o que for, que vai prejudicar uma pessoa, pensa sempre, em primeiro lugar, e se fosse comigo, como é que eu iria ficar, como é que eu iria reagir, por isso, não vou fazer isso naquela pessoa. Amém.